O 28 de agosto entra para a história do país como sendo o dia do funeral de Estado de José Eduardo dos Santos, segundo presidente da História de Angola, falecido a 8 de julho em Barcelona. Para a cerimônia, aportaram à Luanda vários chefes de Estado e de Governo que se solidarizaram com a família e com o povo angolano. À Praça da República afluíram várias entidades, mas também cidadãos de várias sensibilidades. Pela dimensão do também cognominado arquiteto da paz, foram ouvidas várias mensagens. Na da família, lida por José Eduardo dos Santos, ficou a promessa de guardar a memória de um pai, esposo e avó dedicado. Foi com grande coragem que nos mostrou que viveremos sempre sob a lei dos homens e que homens são falhos por natureza. É impossível controlar o que é alheio a nós. Como um escudo, sempre nos protegeu de todo o mal que viesse contra nós. Sempre escolheu o seu sacrifício ao nosso sofrimento. Não deixarei que usem o teu nome em vão e para benefício próprio e nem que profanem a tua imagem. O MPLA, a partir do que José Eduardo dos Santos liderou por cerca de 39 anos, inalteceu a figura do seu presidente emérito, em que a dimensão da sua obra merece uma reflexão em silêncio. Existem momentos na vida em que nos deveríamos calar e deixar que o eco do silêncio falasse ao coração. Pois há sentimentos que a linguagem não pode expressar cabalmente e há emoções que as palavras não conseguem transmitir na íntegra o seu verdadeiro significado. Mas tenho hoje a elevada responsabilidade de, em nome da direção do MPLA, dirigir-me a este ilustre filho de Angola, ao nosso presidente emérito, ao nosso camarada, ao nosso amigo, ao nosso já saudoso companheiro, o camarada presidente José Eduardo dos Santos, perante a memória de quem nos vargamos e nos penitenciamos por o termos roubado da sua vida privada e familiar durante tantos anos e transformá-lo em algo nosso, porque ele era na verdade nosso. Por isso mesmo, era na sua essência um bocado de cada um de nós. O Estado angolano herdou muitos dos feitos, decisões e visão de José Eduardo dos Santos ao longo dos anos. Tornar perene a nação angolana é também perpetuar o legado do antigo Presidente da República. Asegurar a perenidade da nossa independência, da soberania nacional, da integridade territorial, da unidade nacional, da paz e da reconciliação nacional, da estabilidade e caminhar infinitamente em direção à construção de um país próspero e de todos, é não apenas fazer com que Angola seja perene, mas assegurar que o seu legado seja eterno. É a nossa missão perene que se renova de geração em geração. Aqui estamos hoje, familiares, amigos, companheiros de longa data, cidadãos, o teu povo. É a nossa profunda homenagem ao grande nacionalista que foste, ao bom patriota que recordaremos para todos sempre, ao líder exemplar que soubeste ser, cuidaremos do teu legado de pacificador e timoneiro da reconciliação nacional. Saberemos estar à altura da tua obra, da tua vida e do teu exemplo. Amor, adeus, presidente amigo, adeus, Zé Du, descanso em paz, arquiteto da paz. Emoções fortes no funeral de Estado. Um dos momentos que preocupou os presentes foi o mau estar do diretor-geral da FESA, Fundação Eduardo Santos. Depois de acudido prontamente por uma equipa médica, João Deus está bem. O paciente teve um mau estar súbito, sensação de fraqueza e teve uma queda súbita ao solo, uma queda amparada. E no momento teve uma perda transitória e fugaz da consciência, que recuperou no local sem intervenção médica ou medicamentosa. Foi transportado para a nossa instituição, onde a entrada se encontrava estável, hemodinamicamente, com os seus sinais vitais dentro da normalidade, sem febre e com uma boa saturação de oxigênio ao ar ambiente. De referir que o paciente não tem e não refere antecedentes patológicos relevantes e nem faz uso de qualquer medicação. Um ato religioso encerrou o momento de homenagens, encabeçadas pelo Presidente da República, João Lourenço, e pela Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, antes de um curto cortejo para a deposição da urna no jazigo José Eduardo dos Santos. Um momento íntimo, reservado à família e a convidados de honra. Enquanto decorria, foram disparadas 21 salvas de canhão, vistas manobras de embarcações da Marinha de Guerra Angolana e o sobrevoo honorífico da aeronaves da Força Aérea Nacional.